Prefeito, 65 anos de Guaramirim, qual que é a avaliação que o senhor faz do município hoje? A avaliação que eu faço do município de Guaramirim é muito positiva, são 65 anos de participação política administrativa, um município muito bem localizado, estamos trabalhando muito forte nessa administração para poder acolher os investimentos, para poder aumentar a nossa arrecadação e poder retribuir as nossas ações perante a comunidade de Guaramirim. E a mensagem que o senhor deixa hoje no aniversário, prefeito? A mensagem que eu deixo no aniversário do município de Guaramirim é de muito otimismo, nós temos que olhar com muita esperança, com muita fé, com muita determinação, a sociedade pode contar com essa administração, vamos fazer de Guaramirim um município gigante, grande, estruturado e poder receber todos os investimentos. Legenda Adriana Zanotto